Olá a todos! Gostaríamos de agradecer por acompanhar mais esta videoaula. Lembramos que os equipamentos e maquinários utilizados nestes vídeos são profissionais, desenvolvidos pela Master Inc. O que vamos ensinar nesta videoaula é como recarregar o cartucho 7553A. Este cartucho é igual ao cartucho 5949 da GAP. A única diferença estão nas laterais do cartucho, porém, o modo de se recarregar é o mesmo. Começamos soltando os parafusos das laterais do cartucho. Depois de retirar os parafusos, nós vamos retirar o pino do outro lado. É necessária uma ferramenta especial. Agora podemos separar as duas partes do cartucho. Olá a todos! Esta é mais uma videoaula da Master Inc. Com outra ferramenta especial, retire o pino que fica na parte do cilindro. Assim como no vídeo. Com outra ferramenta especial. Retire a trava que segura o cilindro. A régua de limpeza, não há necessidade de trocá-la. A não ser que haja algum defeito. A régua de limpeza, não há necessidade de trocá-la. O próximo passo é retirar o rolo magnético da lixeira do cartucho. Guarde todas as peças e engrenagens. Em seguida retire a régua de dosagem, apenas soltando os parafusos. Retire também a régua auxiliar que fica embaixo da régua de dosagem. Exatamente como está sendo feito no vídeo. O próximo passo é o processo de limpeza. O maquinário utilizado é a máquina Ciclone. Esta máquina não deixa o pó ficar no ambiente, garantindo a saúde do colaborador e também mantém o ambiente limpo. Maiores informações no site. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois que a máquina retirou todo o pó que estava dentro do cartucho, vamos fazer a limpeza detalhada em cada peça. Utilize álcool isopropílico para limpar o cilindro, a régua de dosagem e o rolo magnético. Para limpar o PCR, utilize água, pois o álcool danifica a borracha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Começaremos agora a montar novamente o cartucho. Sempre começamos pela lixeira. Encaixamos então o PCR, depois passamos um pouco de talco na régua e no PCR, para lubrificar as peças. Esse talco é o mesmo usado em bebês, que é facilmente encontrado em farmácias e supermercados. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.